Fala, galera dos lendas! Esse é o programa que eu mais curto, porque eu tenho a oportunidade de entrevistar lendas, lendas vivas do nosso esporte, da cultura em geral. Olha aí, hoje eu vou falar, pessoal, não precisa nem apresentação. Esse aí é lenda dos lendas, uma lenda viva. Sabe de quem eu tô falando? Ah, o grande mestre Jacaré. Verdade! O líder da aliança, a equipe mais... Atualmente, a equipe campeã de todos, que tem mais título mundial, tanto no masculino, tanto no feminino. Nós vamos conversar um pouquinho mais, vamos falar a quantidade de título. Fica uma coisa um pouquinho mais pra frente. Pessoal, antes de começar esse super bate-papo, não esqueça, dê o seu like, comente, compartilhe, divulga. Ajuda a gente a chegar aonde a gente está esperando. Muito obrigado! Boa noite, mestre Jacaré! Boa tarde aqui na Califórnia! Verdade! Estamos no fuso horário, né? Estamos no fuso horário. Mas é um prazer participar aí do programa. No começo aí da pandemia, eu andei fazendo um montão de live, inclusive, pra nossa associação. Mas aí depois deu uma parada e agora vamos aí em frente aí com o famoso Jefferson Borgo, primo de Leandro Borgo. O nosso Forrest Gump! O nosso Forrest Gump! O nosso Forrest Gump! Grande Leandrinho, também nos deu uma honra, segunda-feira gravei com ele também, que esse mês é especial, mês de luta. E não poderia ser mais especial como começar com o senhor aí pra brilhantar esse mês que vai vir assim, só fera brava. Pessoal, pode esperar. Paulão já tá com a gente, estamos acertando o Rodolfo. Vem muita gente. Fabão, vai dar uma moral, já mandei. Grande nosso general. E vamos pra lá, mestre. De antemão, obrigado. O canal Lendas agradece o senhor. Vamos começar esse bate-papo. Mestrão, fala um pouquinho aí do seu início, como foi, quem foram os seus primeiros professores, né? Todo mundo, basicamente, sabe do nosso saudoso Royce. Mas conta um pouquinho, foi o início com ele. Conta um pouquinho a trajetória, né? O jacaré... Bom, primeiramente, eu sou de Recife, né? Eu sou de Pernambuco. Então, o meu pai é paraibano. Ele é sobrinho do João Pessoa, que dá o nome à capital da Paraíba. Então, a gente vem de uma família muito tradicional lá do Nordeste. Família de Epitácio Pessoa-Presidente, João Pessoa e outros mais. Não só políticos, mas em outras áreas, como o fundador das Agulhas Negras, o Marechal José Pessoa Cabalcante, que foi quem fundou a nossa Escola de Oficiais. Esse Aristarque Pessoa, que no Rio de Janeiro dá o nome até o hospital lá do Corpo de Bombeiros. E meu pai decidiu ir para o Rio de Janeiro. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu já tinha estudado no Rio, semi-internado por um tempo, e voltamos ao Rio definitivamente. E aí eu entrei num colégio em Copacabana, que era um colégio que seguia o método do colégio militar do Rio de Janeiro, que era na Tijuca. Então, eu era de um general, e esse general fez uma versão desse colégio militar em Copacabana. E como a gente vivia muito na rua, aquela coisa toda, meu pai trabalhava muito, sempre trabalhou, saiu de casa às 7 horas da manhã, só voltava tarde da noite, a gente foi matriculado nesse colégio. E como eu tinha um sotaque nordestino muito grande, sofria um certo bullying lá das outras crianças. Mas lá na minha terra, lá em Recife, a gente não é acostumado a levar desaforo para casa. Então, desde garotinho, eu brigava muito na rua, entendeu? Tanto que a um ponto eu passava trancado em casa para não brigar na rua, minha mãe me botava de castigo, entendeu? Porque tinha uma rivalidade lá com os outros meninos e coisa e tal. Então, após sofrer um bullying lá de um cara há muito tempo e tal, eu briguei com o cara e era um cara, assim, mais velho, de uma outra faixa etária e, enfim, saí na mão com o cara. Lógico que eu não me dei bem, levei a pior, não sabia nada, não treinava jiu-jitsu, não tinha a mínima noção do que era. E um rapaz que veio a ser meu grande amigo, o Kleber Sadala, que era instrutor do Jaildo Gomes. O Jaildo vinha a ser o irmão do famoso e falecido Ivan Gomes, que foi um grande lutador de vale tudo. Era segurança, na época a gente chamava de leão de chácara, de uma boate em Copacabana, do Nilgiral, e tinha uma academiazinha pequena. Então, ele falou, olha, eu vi que você não arregou para o cara, brigou e coisa e tal, mas você precisa de aprender um jiu-jitsu. Eu sou faixa verde, eu sou instrutor e tal, lá dessa academia e coisa e tal. E como era bem pertinho da minha casa, eu convenci lá a minha mãe a pagar a mensalidade e eu e o meu irmão nos matriculamos e eu comecei a treinar jiu-jitsu com o Jaildo, aonde eu fui até a faixa amarela. Era um jiu-jitsu bem parecido com o que a gente faz, mas sempre tinha uma parte muito latente que ele chamava temi, de defesa pessoal, que as crianças tinham que sair no tapa de mão aberta no final das aulas. Até um certo ponto também era tudo controlado, não era nada assim, uma grosseria extravagante, mas era uma escola que era uma escola puxada. Então, eu fui até a faixa amarela e criado ali na frente da praia de Copacabana, querendo pegar onda. No caso, não era nem prancha de surf, era de planonda. Tinha umas pranchinhas de madeira que batiam no estômago quando a onda fechava e jogando futebol na praia, na areia. Era um tempo muito feliz empinando pipa na praia. Então, a gente tinha criado praticamente solto, né? Copacabana não era nem duplicada, então eu morava na Avenida Atlântica, atravessava a rua, tava na praia. A praia era o meu quintal. E ali eu me criei, parei de treinar jiu-jitsu por um tempo. Quando foi um pouco mais tarde, já tava andando ali na famosa turma do Camões, onde o Carlos Gracie tinha um apartamento e se mudou com toda a família lá de Teresópolis, o Carlinhos, o Crowley, o Hillion, a Reila, a Carla, a Kierla. Então, eles foram ali meus vizinhos, praticamente. E aí, a gente frequentava aquela turma, que era a turma do Juventus da Praia, um time muito famoso na praia, fundado em 1900 e pouco, time de praia, no qual jogou até o famoso Júnior aí do Flamengo, que foi pra seleção, e outros que vieram aí a integrar grandes times do Brasil. E ali a gente frequentava aquela turma e a Academia do Carson era ali também na vizinhança, na Copacabana. Por sinal, era do lado, quase, da Academia do Jair. E eu comecei a fazer musculação numa academia que era de um ex-juiz de futebol. Aliás, na época, ele era ativo, ele era juiz do Campeonato Carioca. E ninguém tirava farinha com ele, porque a habilidade dele era Sansão, era um cara enorme, tinha uma academia de musculação. E o Carson também foi juiz de futebol. O juiz ladrão com esses dois, jamais, né? Não, o Carson, ninguém mexia com o Carson, ninguém acontecia com a decisão, o impedido era impedido, não tinha essa. Enfim... E aí tinha um rapaz que malhava lá, que era instrutor do Hélio Vígio, mas que estava com o Carson nessa época. E eu e um amigo meu estávamos fazendo lá uma musculação, e esse rapaz, o Tuninho, que foi, aliás, o primeiro professor do Padre Gurgel, gostava muito de bater saco e bater papo, era um cara muito simpático, e tinha um cabelo assim, meio Black Powerzinho, entendeu? Era assim, um mulato claro, entendeu? Um cara bem simpático, bem interessante, entendeu? Forte. E aí ele, pô, o que vocês fazem? Ah, vocês não fazem nada? Ah, mas vocês deveriam treinar o Jiu-Jitsu, eu dou aula aqui, eu sou um instrutor do Castro aqui embaixo, tenho a minha própria turma, e faço um preço especial pra vocês e tal. Então, eu e esse meu amigo, o Roberto, o apelido dele era Sardinha, jogava futebol na praia também, nos matriculamos e começamos a treinar numa turminha pequena, entendeu? Na Academia do Carson. Então, nós éramos alunos do Tuninho. Lá na Figueiredo? Na Figueiredo maior? Não, não era na Figueiredo. Não era não, né? Ainda era aqui da Copacabana, em cima de uma loja de chocolate, vende os produtos lá. Tá lá até hoje. Começou nos anos, sei lá, nos anos 40, 50. Enfim. Então, eu fui treinar lá no Tuninho e fiquei treinando e fazia uns treinos no Carson também, esporadicamente. O Tuninho levava pra gente se testar. O meu amigo saiu, o Roberto não aguentou o treino, mas eu gostei, achei interessante. E aí, ganhei a faixa azul. E ali eu conheci o Rolles, que também tinha um grupo de aulas particulares que dava aula na mesma sala do Tuninho, após o Tuninho encerrar a aula dele. O Carson meio que alugava esse ringue do lado do ringue principal, que era o dele. Então, ele tinha vários professores. Tinha o Tarciso, tinha o Tuninho, depois o Rolles, entendeu? E vários outros que ele fazia ali um pé de meia ali com essa sala. E, enfim, eu fiz um teste, passei pra faixa azul, mas pouco tempo depois eu me mudei pra Nova York, seguindo uns amigos de infância que tinham mudado pra Nova York. Eu não tava indo bem na escola. Peguei lá um dinheirinho lá com o meu pai, que foi meio contra a ideia, ficou muito desapontado por não ter entrado na faculdade. e aí eu me mudei pra Nova York e o Rolles visitava a mãe esporadicamente e a gente se tornou bem amigos. Inclusive, treinamos na ACM, no IMCA em Nova York juntos. Eu achava que dava. Eu era faixa azul, assim. Garotão, tinhoso. Vinha o cara ali do meu tamanho, falava... Mesmo biotipo, né, García? Eu falava, dá pra ir, né? Pode ser aquilo que falam dele. É, não, não é possível. Olha, tomei uma massa que eu nunca tinha tomado de ninguém na minha vida, entendeu? Nem do Tuninho, que era meu professor. E era mais forte, né? Mais bem dotado, né? É, mas o Rolles era fora de série. Era, sabe? Era, sabe? Uma técnica, assim, excepcional. E ficamos muito amigos. Posteriormente, você mencionou a Academia da Figueiredo. Numa das idas pra visitar a mãe dele em Nova York, ele falou pra mim que iria abrir uma academia junto com o Carson, que eles se juntaram e que já estavam com um lugar na rua Figueiredo Magalhães, na esquina da... Edmundo Lins, se eu não me engano, ou da Silva Castro, não. Da Silva Castro. É, quase na Tonelheiros ali. Hoje em dia tem até uma estátua do Carson, porque tem uma entrada do metrô ali de Copacabana. É a Estação Tonelheiros. Então, eu fui treinar ali naquela academia. Segunda, quarta e sexta pertenciam ao Rolles, o ringue maior, o ringue de cima. E os dois rings menores ao Carson. E nos outros dias eles trocavam. E ali, quando eu voltei de Nova York, foi que eu realmente comecei a treinar e aprender jiu-jitsu. Claro que eu já tinha uma base excelente do Toninho, do Jair, do Jair e tudo, mas o Rolles estava em um outro nível. Tinha uma turma já formada. Quando eu cheguei, os primeiros campeonatos carioca já tinham acontecido. Então, o jiu-jitsu já estava começando a entrar numa nova era. Isso aí foi no final dos anos 60, início dos anos 70? Ou mais para o meio ali, essa transição? O senhor voltou de Nova York? Olha, eu comecei a treinar só para 70. Não, aliás, não. É dos finais do ano 60 para 70. Eu entrei no Jair em 1974, em 1974, na segunda metade do ano, no segundo semestre. foi que eu comecei a treinar com o Rolles em Copacabana. Então, era no meio da década de 70, para ser mais seguro. preciso com as datas. E aí, o senhor ficou direto até a sua preta ou veio para os Estados Unidos novamente? Como é que foi a verdade agora? Fiquei treinando lá no Rolles direto, passei para a Rocha, não demorou muito, competi nos campeonatos de faixa azul. Nessa época, só podiam entrar dois da mesma academia, evidentemente, até hoje é assim, e por categoria. E aí, juntava a Academia Grace, era Holles, Carson, e a Academia da Cidade do Hélio Grace, que na época já era comandada pelo Rório. Então, a gente fazia uma eliminatória. Claro que a Academia da Cidade tinha bem menos alunos, então, o grosso que representava a Academia Grace saía do Rolles e do Carson. Então, a gente fazia essa seletiva, passavam dois, lutávamos o campeonato, que na época era o Carioca, não existia brasileiro, era o único campeonato que existia no Brasil, assim, de fato, conhecido, que tinha relevância, era o campeonato carioca que a gente começou a disputar nessa época. E ali, fui treinando até a faixa marrom e disputando quase todos os campeonatos, fiquei de fora de alguns porque não passei na seletiva contra algum aluno do Carson, mas a maioria eu lutei e alguns eu ganhei e outros eu fui vice e me lembro de eu ter perdido poucos, assim, de não ter disputado lá primeiro ou segundo, mas também eram poucos campeonatos, não estou contando aqui vantagem nenhuma, não era como hoje em dia que tem 10 Opens, Pan-Americano, Mundial, então, para o cara ganhar tudo é realmente muito difícil. isso, e aí, quando eu entrei na Gama Filho, também entrei na Gama Filho fazer educação física e me formei e ao mesmo tempo era faixa marrom no mesmo ano e aí resolvi dar um rolê nos Estados Unidos de novo e acabei parando em Los Angeles e aí eu morei um ano em Los Angeles, estava tentando ver se eu arrumava um emprego em algum colégio para dar aula de futebol, de educação física e tal, eu já falava um inglêsinho mais ou menos, tinha morado em Nova York um tempo, mas não consegui arrumar, também não tinha jiu-jitsu, só tinha o Róreo que a gente dava uns treininhos na garagem ou treinávamos no tapete lá do nosso apartamento e aí aquela vontade de treinar jiu-jitsu de novo e chegar lá no final e ir até a faixa preta me fizeram voltar e eu voltei para o Brasil e continuei treinando lá no Róres onde em 1982 em fevereiro eu ganhei a preta eu fiquei assim um ano praticamente de fora então me atrasei um pouco então a turma que estava comigo que eram menos graduados passaram um pouquinho ali a minha frente então o Nissin ganhou a faixa preta primeiro do que eu o Conde ganhou a faixa preta primeiro do que eu o Maurição pai do Roger ganhou a preta antes de mim o Márcio o Stamboves que ganhou antes de mim e o Talarico em fevereiro o Róres resolveu me passar para a faixa preta eu fui o último dessa linhagem de faixas pretas do Róres em junho ele faleceu no desastre a Zabelta em Visconde Mauá no Rio de Janeiro foi um baque né foi um baque para todo mundo e novo né tinha 32 anos se eu não me engano é isso né é 32 para 33 anos por aí ele era um pouquinho mais velho do que eu se eu não me engano um ano mais velho do que eu mas foi um baque muito grande o Carlinhos assumiu a academia o Carlinhos Gracie mas ainda era meio garoto e tal e aí perdendo assim o incentivo de treinar né porque chegava lá na academia não tinha o Rolls aquele negócio todo e tal então eu comecei a fazer triatlon o pessoal começou a se dividir saiu um para cá um para lá o próprio Carlinhos se mudou e foi lá para a Barra da Tijuca e sim estava começando assim a contar como professor dava aula junto com os irmãos lá com o Royley com o Roker o Hélio ficava mais na administração não dava aula e o Rickson que assumiu realmente o comando da academia e fez um time de competição muita gente do Rolls foi para lá outros foram lá para a Barra que moravam lá para aquele lado e foram treinar lá com o Carlinhos mas ainda cheguei a treinar no Rickson um bom tempo e depois paralelamente comecei a dar aula em outras academias dei aula primeiro no Alipo Amaral onde o Fábio essa rapaziada toda Alexandre Paiva entrou e numa outra academia do Leblon a Coelho mas no final o professor de judô passou tudo para mim e eu assumi a academia e virou só jiu-jitsu e se tornou jacaré jiu-jitsu que foi a primeira que eu tive ali em Ipanema na rua Visconde Pirajá 22 é aquela aquela que tem aqueles vidros assim que tinha um adesivo em cima umas grades embaixo é essa que o senhor está falando naquela primeira olha a primeira foi em cima de uma boate que primeiro essa boate se chamou New York City era muito famosa na época depois o dono vendeu e passou a se chamar Carinhoso então mudou o hit de disco club né daquela época das discotecas música um negócio um negócio mais de assim não de pagode é de pagode de música um samba um samba da época o samba carioca um samba da época dança mais lenta e a minha academia era ali o Alípio tinha uma academia de judô que se tornou minha jacaré do lado tinha a academia da mulher dele da Beth que era de ginástica que foi minha companheira inclusive de turma na Gama Filho então a gente era amigo e nos fundos tinha uma academia de musculação que era de um faixa preta do Jorge Medi do Fred com Zé Paulo Rubim que também foi sócio do Alípio e passou tudo pra mim e ali que eu comecei a realmente a dar aula parei de ir lá no Rickson treinar porque não dava mais pra pegar dois ônibus ir até o Maitá eu não tinha nem carro na época e aí eu comecei a me dedicar mais aos meus alunos e criei uma equipezinha de competição que começou a dar trabalho a gente saiu de quinto sexto nas competições pra terceiro que era tudo que a gente podia chegar com academia pequena e ficávamos só atrás da Grace Bar e do Carson que tinha uma equipe de ponta e muito aluno eu só tinha competidor até roxa no máximo e o Carson já entrava de azul a preta não tinha faixa branca na época e o Carlinhos também de azul a preta mas enfim a gente começou a despontar e foi ali que surgiu tudo o Fábio foi dar aula no federal em 89 se tornou o meu primeiro faixa preta voltou porque eu convidei e aí eu saí do segundo andar pro térreo onde tinha um teatro reformamos o teatro eu e o Fábio gastamos lá um bom dinheiro na época todo o dinheiro que eu tinha juntado ali eu gastei o Fábio também como é de uma família muito boa família Gurgel tinha umas certas economias e botou junto e ali foi onde aconteceu a fundação da Aliança primeiro foi passou de Jacaré pra Master pra Master né a gente recebeu convite pra ir pro Espírito Santo da da Cláudia Larica entendeu e do Batata que tinha uma academia ponto um e nós fomos pro Espírito Santo e aí eu a gente ficava se revezando né eu ia de carro pro Espírito Santo quem dava uma semana é aí depois via Fábio ficava uma semana exato ia Telo ficava uma semana é Ratinho foi pouco foi uma ou duas vezes eram instrutores né da academia mas aí o Fábio resolveu que ele ia mudar pra São Paulo e resolveu também que ele não ia mais pro Espírito Santo porque a viagem era muito cansativa tinha que ir de carro a estrada muito perigosa aquela coisa toda o Telo bateu de carro o cachorro morreu perca total no carro então o Fábio desistiu eu fiquei indo conseguir ir tocando lá o negócio dentro da medida sim primeiro começou em Vila Velha na Praia da Costa na Praia da Costa depois foi pra Praia do Canto passou pra Praia do Canto que fizeram um galpão ali naquela casa que ficavam os instrutores e a academia de Jiu-Jitsu a Ponto 1 era ali do lado na Praia da Costa e aí passou um tempo a Cláudia se eu não me engano se mudou pra um shopping porque eu levei até o Raul Gazola que era meu amigo é o Shopping Vitória fizemos uma demonstração lá tava lotado de gente eu e o Gazola e o Gazola grosso pá cacete fazendo umas grosserias na porcaria da demonstração entendeu e na época o Gazola era faixa azul se eu não me engano faixa azul cara faixa azul eu lembro era gigante forte entendeu e sabe improvisaram os tatames e ele eu agredia ele ele me dava umas quedas entendeu e pô e me jogando mesmo se empolgou com a torcida ali ninguém queria saber de Jiu-Jitsu todo mundo queria saber do Raul Gazola do Raul Gazola quem queria saber de Jacaré ele falou é agora é dia hora é meu momento pô aí enfim então foi muito engraçado né e aí também a Academia do Rio cresceu muito o Fábio recebeu uma proposta pra ir pra São Paulo e eu tive uma reunião com a Cláudia já tinha levado o Jamelão pra lá e falei pra ela eu falei olha eu não tenho mais nenhum instrutor pra trazer pra cá os outros instrutores saíram da Academia sou eu e Fábio Fábio saiu a nossa Academia cresceu muito e agora o Fábio tá em São Paulo e eu tô no Rio então eu sou responsável por uma Academia com 200 alunos e o Fábio não é mais meu sócio na Academia entendeu ele é só sócio na Aliança na Fundação da Aliança mas em termos de negócio e aí eu vou deixar o Jamelão então houve uma grande existência pra Jamelão ficar foi aquela briga de força a Cláudia tinha um sócio que eu me esqueci o nome dele nessa Academia do Shopping até porque Jamelão foi de roxa ele pegou amarrou no Espírito Santo exatamente então Jamelão ainda não tava graduado não era preta mas enfim aí deixei Jamelão e Jamelão garoto todo mundo sabe das confusões aí que ele criou na época mas depois ele passou pra Angar e eu tive na Angar algumas vezes e aí saímos da Ponto 1 já não tínhamos mais relação com a Ponto 1 e aí a Ponto 1 também já já foi e já criou e já pegou os nossos auxiliares nossos auxiliares lá nossos alunos e botou pra dar aula lá e já defenderam outra bandeira e era aquela época de rivalidade de sair o ecreonte hoje em dia não existe mais nada disso hoje em dia o aluno tem que ser considerado um cliente exatamente então a gente não pode ver o aluno como uma propriedade privada nossa ele tem o direito de ir aonde ele tem o melhor tratamento e aonde ele se sente melhor então esse negócio acabou mas na época era muito assim era fechado era família nem dar uns confere se você ia dar um confere já opa peraí peraí então vamos aqui veio você que você já parecia que era um fight peraí não eu vim dar um treininho não não tem treininho não você vai lutar com o meu aluno tal dia beleza então vamos fazer um confere casa um casa outro e foi muito isso até mesmo né porque era assim acho que no mundo todo foi assim né foi aonde o jiu-jitsu desenvolveu né no termo de um bom sentido né não com certeza o jiu-jitsu ele evoluiu entendeu mas nessa época era assim tanto que as eliminatórias na academia grace era uma briga de força era briga de rua ficava fazia aquela rodinha parecia quando você era garoto e brigava na rua ficava os amigos do cara de um lado teus amigos do outro vai monta faz acontece mata a escola e era assim na nossa academia você imagina como não era o Cássio e o Rojas quase se engalfiavam os caras quase brigavam entendeu era um negócio assim insano mas então vamos em frente mas tem alguma coisa que você queira saber aí de vitória porque mestrão exatamente o senhor deu uma pincelada boa eu ia entrar nessa passagem que o senhor já colocou nós acrescentamos falando que o Jamelon foi aí o Leandro acabou meu primo assumindo também junto e é mais ou menos conta um pouquinho aí a história meio que encaixa porque a formação da aliança foi em 93 e em 93 estava o auge no Espírito Santo como surgiu a aliança era a Master que era o Jacaré e o Bugel aí foi juntando como surgiu a ideia da aliança bom esse braço que a gente desenvolveu no Espírito Santo e o Espírito Santo tinha um jiu-jitsu assim bem primitivo do do Luzia Vale daquele pessoal do interior galera da Vila Velência né exatamente que tinha uma noção de jiu-jitsu mas já era um jiu-jitsu anterior ao meu que era mais um jiu-jitsu voltado pro vale tudo aquela coisa toda então corria uma lenda que o pessoal lá que era casca grossa porque treinava no chão que a gente já era já era playboy porque treinava em tatame e diga de passagem tatame palha de arroz né que pra muitos aí é pior do que concreto quem não essa geração nova não entende o que a gente tá falando mas queimava orelha depois da praia do canto ali da casa lá que acabou o batata vendeu a casa eu ficava muito na casa do Leandro lá na maia da praia que morava exato com os pais dele então ficava muito lá toda vez que eu ia pro Espírito Santo passar assim uma semana eu ficava na casa do Leandro e já tinha uma galera muito boa o Espírito Santo nos deu atletas excelentes entendeu então na época o Leandro ainda era mais novo mas tinha o pessoal anterior o Leandro que tinha uma poção de casca grossa ali Deus me livre Pedrão Pedro Jato Flávio Flávio Baton Flávio Baton o meu próprio primo também Fábio Borgo que é antes Fábio Borgo meu grande amigo Fábio Borgo que também era um casca grossa aquele outro menino que morava na praia em Vila Velha bem na praia que vinha de uma família muito boa me esqueci o nome dele foi nosso aluno era um casca grossa tremendo eu fiquei na casa dele também morava num apartamento maravilhoso em frente à praia enfim tinha uma galera ali que foi sabe Deus me livre sensacional e depois que eu saí ainda veio uma outra galera que veio aí o Vitor veio aí sabe Matheus Matheus Bruninho de Paula Testa Bruninho Bruninho chegou a fazer aula muita aula comigo era muita aula de criança era faixa amarela aí depois o irmão dele o Luciano enfim mas foi uma galera sensacional mas aí a aliança surgiu em 93 continuamos com esse braçozinho lá no Espírito Santo houve uma certa divisãozinha lá e aí seguimos começaram a ver os campeonatos brasileiros em 94 95 surgiram os primeiros e a partir daí o primeiro mundial que foi no ano de 1996 eu já estava com uma academia em Miami então eu já me dividia entre Miami e Rio entendeu eu tive que mudar minha academia de lugar foi para um lugar menor na praça Nossa Senhora da Paz em Ipanema na rua João Angélica e aí acabou a academia grande né e ficou a academia pequena o Alexandre Paiva também já já estava com uma outra academia no Leblon chamada Strike e aí o pessoal foi começando naturalmente entendeu você me perguntou sobre a questão da polêmica não há polêmica o que acontece é que quando você vai criando os filhos os filhos naturalmente vão saindo de casa cada um vai criando a sua raiz casa e por aí vai então quando os caras saem eles fazem as suas academias alguns ficaram juntos com a gente outros outros devido a uma divergência que todo mundo conhece dos dois campeonatos que houveram no mesmo fim de semana que o Luizinho da Nova União tentou criar uma federação paralela e aí porque quando o cara quer criar uma coisa para para competir com a outra quando o cara abre uma academia mesmo que seja perto de você tudo bem ele tem o direito ali de competir é uma coisa democrática mas quando o cara faz uma academia com sentido vou destruir a academia do Borgo eu vou não faz sentido eu vou tomar os alunos aí já é uma coisa que não é legal entendeu deixa de ser concorrência eu tenho várias academias do meu lado imagina se eu for me importar com toda a academia que abre do meu lado claro que você esse cara vai vir para cá vai me atrapalhar um pouco fica pulga atrás da orelha mas hoje em dia é assim tem um supermercado aqui tem outro ali do lado entendeu verdade é o que faz todo mundo e aí vai um na frente do outro e até muito essa cultura mestrão fala galera estamos de volta para o segundo bloco desse super bate-papo é com esse mestrão gente finíssima cara estamos juntos aí mestrão mais uma vez muito obrigado e vamos continuar falando aí da formação da equipe aliança que foi a deixa do primeiro bloco então nesse ano aí de 1993 92 para 93 foi amadurecendo a ideia da gente não mais competirmos separados porque ficava uma disputa muito grande então o pessoal competia um contra os outros os meus alunos do Fábio a Mastra competia contra a Strike competia contra os outros que já estavam dando aulas em outros lugares e aí a gente resolveu acabar com isso formamos um ranking no qual a gente classificava todos os atletas de todos os professores até o segundo e o primeiro colocado então eles tinham que ir se desafiando nesse ranking o décimo podia desafiar o nono se ganhasse do nono tomava a posição do nono é assim uma coisa bem legal que a gente fez nessa época bem bolada a equipe entrava com uma força muito grande e aí já começamos a entrar juntos como aliança nos campeonatos foi mais ou menos nessa época que você mencionou em 1993 primeiro mundial foi em 96 a gente ainda não estava com uma equipe assim cascuda ao ponto de chegar e competir contra as principais escolas que eram a do Carson a Grace Bar que eram equipes mais estruturadas que a nossa a Grace Moitai também é a Grace Moitai mas aí a gente foi crescendo e culminamos em ganhar o nosso primeiro mundial já na em 1998 então houve o mundial de 96 de 97 eu acho que foi Grace Bar e Nova União a Grace Bar ganhou o primeiro e depois a Nova União segundo e aí deu aliança 98 99 e nessa época já a nossa equipe já tinha ficado muito forte e muito inchada muita gente dando aula em muitos lugares eu não estava mais no Brasil podia fazer um papel mais de assim de embaixador ali de amortizar ali os conflitos ser uma pessoa mais velha estava o Fábio comandando a equipe o Fábio também tinha uma visão e não concordou na época com o fato dos meninos quererem disputar outro campeonato lá do Luizinho que estava oferecendo dinheiro mas que a gente sabia que ia prejudicar como é que vai lutar em São Paulo no sábado e no Rio no domingo entendeu então e botava as datas próximas ou se não no final de semana e aí houve essa cisão entendeu o pessoal saiu e a gente ficou com a equipe bem fortalecida eles ainda me consultaram nos Estados Unidos emprestei o nome para eles eles usaram o meu nome que eu usava paralelamente ao Aliança que era o Master e foram até campeões mundiais no ano de 2003 saiu o Deme Maia saiu o Teles saiu o Leozinho saiu o Ricardinho saiu o Cumprido saiu uma equipe realmente de ponta que a gente tinha e ficamos aí vários anos correndo atrás para reestruturar mas quando o negócio reestruturou eles mesmo se dissolveram porque eles brigaram entre eles houveram aquelas disputas internas foram criando entre eles outras raízes outras raízes foi a Brasa Chequebaixa e foi tomando outro rumo foram tomando outros rumos entendeu e aí a gente ficou Aliança eu, Fábio e Alexandre Paiva principalmente são os três fundadores realmente que permaneceram e aí conseguimos reestruturar a equipe de uma forma maravilhosa não só na questão de competição mas na questão de metodologia na questão da uniformização de criar um curso de instrutores nos quais padronização dos instrutores padronização tipo uma escola que você pode em qualquer parte do mundo vai ser a mesma lição independente do idioma exato e hoje em dia a gente está com cerca de 300 e poucas escolas aí no mundo inteiro mantivemos bem aí com a pandemia passamos sabe estamos passando ainda essa tempestade algumas fecharam algumas estão fechadas ainda temporariamente mas outros já retomaram e já estamos retomando as atividades mantivemos uma agenda muito intensa de de virtual de aulas online de tudo isso para manter e estamos aí são 12 títulos 12 títulos e dia de passagem 12 no masculino 10 no feminino fora 4 do juvenil e assim vai então na realidade são 22 títulos para bater esse recorde as outras escolas vão ter que rebolar é bom o intuito é a gente se fortalecer na questão instituição entendeu esse é que é o intuito é poder ajudar as pessoas que tem o sonho de viver do jiu-jitsu para viver do jiu-jitsu tanto que tem um curso que o Fabio e o Geodá que é viver do jiu-jitsu que é um curso de gestão de academias que é muito legal muito importante paralelo aos cursos de fundamentos de intermediário de sem kimono de crianças então é assim uma coisa bem complexa e que graças a Deus a gente está levando em frente e está dando super certo e ajuda até mesmo a padronização do que é a maior discussão das faixas tem um programa então porque tem aquele cara que é o competidor tem um cara que não treina nada mas chega no campeonato ganha de todo mundo tem aquele cara que treina muito mas no campeonato igual você vai fazer uma prova soa a mão não dá certo então essa estrutura meio que padroniza todos os casca-grossa os atletas e os esportistas aqueles que eu chamo ah eu tenho uma asma eu tenho um problema vou fazer um esporte aí não gosto de futebol então isso foi assim não tenho o que dizer parabéns inclusive a gente abriu a gente já abre o curso de metodologia o fase 1 o de fundamentos para todo mundo que é uma coisa que a gente tem que dar para a comunidade de jiu-jitsu o gestão de academias o Fábio está ajudando gente de todos os lugares porque uma coisa é o cara ser competidor outra coisa o cara para de competir e ele tem que gerir um negócio é muito diferente você gerir um negócio de você ser competidor e de como é que você vai iniciar o aluno como é que você vai manter entendeu nós somos de uma época que o aluno para passar de faixa ele tinha que ganhar campeonato ou ele tinha que ser bom ou ele tinha que ser competidor então você imagina o cara que ele é um médico até uma dona de casa entendeu eles vão na academia eles treinam e eles só passam de faixa se aquele fulano lá que está na faixa azul passar para roxa entendeu então isso aí não existe mais então tudo é por tempo pelo número de aulas claro que a gente está com o olho no aprendizado se o cara for muito descoordenado não tiver coordenação motora não tiver várias coisas ele tem que ser ajudado a metodologia tem que ser forte no sentido do cara aprender o professor tem que se esforçar para ensinar e aí quando tem atinge aquele número de aulas por exemplo o faixa branca ele faz três aulas iniciais particulares e aí ele entra na aula de grupo essa aula de grupo é um é um bloco de agora a gente deu uma diminuída mas são é um bloco de 20 aulas de 20 a 25 aulas depois que ele passar para primeiro grau com 30 aulas ele passa para o segundo grau com 60 aulas e aí ele vai para o intermediário ali no intermediário é que ele começa a rolar ele não rola antes então até 4, 5 meses ali de aprendizado é só drill é só escolinha é só o cara saber o que ele vai fazer ele vai ver várias posições de defesa pessoal vai aprender a bloquear um soco vai aprender a sair de uma gravata vai aprender a dar uma gravata técnica puxando para a guarda ou em pé enfim ele vai aprender um básico que quando ele entra no bloco intermediário que são aulas que são normais mas ainda não tem conceitos tão avançados e tempos de treino mais curto ele vai se adaptando quando ele atinge 150 aulas ele ganha azul agora você imagina a gente antigamente fazia aquele negócio de cerimônia de faixa no fim do ano fim do ano o cara está na tua academia até janeiro e em janeiro ele já está apto a ganhar a faixa azul já está esperando a faixa o cara vai ter que esperar até dezembro até dezembro muita coisa pode acontecer ele pode ser transferido para um outro estado ele pode mudar de trabalho ele pode ter uma emergência uma doença então naquele tempo que o aluno merece ganhar ele tem que ganhar não existe mais esse negócio de segurar então isso aí tem que ter um método também então são dois anos de azul são dois ou três anos de roxa eu não tenho todas as aulas aqui os prazos relineados e também não cabe dar muita explicação técnica mas o cara está perfeitamente habilitado se ele ficar treinando durante seis sete anos pode ganhar em menos evidentemente passar da branca a preta e ele não tem que competir ele compete se ele quiser só 10% ou menos da nossa equipe aliança que é 12 vezes campeão mundial compete a maioria dos nossos alunos como você falou vai na escola que é o cara recomendado o cara está obeso precisa perder peso a criança está insegura o pai quer colocar precisa de mais disciplina a dona de casa teve um problema na rua entendeu ou foi abusada entendeu ou foi sabe de alguma forma entendeu sofreu um trauma então a pessoa vai entrar na academia para para passar por aquele momento de criar uma uma nova vida uma autoconfiança uma autoconfiança entendeu o competidor vai porque ele vai querer então a gente tem hoje em dia aulas para todo mundo entendeu tudo é é questão de você saber dividir você ter uma grade de aulas extensa na tua academia e ter um método para poder colocar em prática e que possa abranger todo mundo né muita gente abranger todo mundo eu não gosto de jogar bola vôlei eu quero uma luta então eu vou fazer um esporte mas eu também não gosto de competir então isso foi importantíssimo e serviu de exemplo para várias outras a gente acompanha aí várias outras equipes estão tomando estão enxergando isso não precisa ser campeão a melhor melhor do mundo como o senhor falou são 10% da aliança que leva um título mundial imagina se todo mundo competisse então não ia ter adversário né então foi assim e no caso não são nem 10% porque a gente fez um censo grande agora dentro da aliança então no mundo inteiro a gente está com cerca de mais de 15 mil praticantes só nas escolas aliança entendeu então se você tirar 10% não são 1.500 não é 1.500 a porcentagem é ínfima vem a galera do Brasil entendeu entra mais um pessoal aqui dos Estados Unidos a gente divide a equipe que a que a gente enxerga como a que que tem maiores chances de ganhar que dá no máximo 100 120 atletas e as outras ficam bem menores aí tem 30 representando a aliança USA tem 20 aliança internacional então em torno de 150 atletas o que daria aí 1% 1% dos alunos de competidores do contingente né só para o pessoal fazer a conta e não achar que sabe que 10% da academia dele tem que competir não não tem verdade tem que competir quem quer quem tem vocação para competição quem não tem não precisa forçar exatamente mestre perfeito agora vamos buscar um pouquinho mais do Espírito Santo como gerou a formação da Federação Capixaba de Jiu Jitsu aí que né o senhor é o nosso presidente de honra até hoje como foi como surgiu essa ideia qual foi a necessidade de padronizar o Espírito Santo conta um pouquinho para a gente bom a gente ficou um pouquinho de fora do Espírito Santo né como eu te contei depois que o Jamelão foi o Fábio foi para São Paulo eu fiquei no Rio e a partir daí também vim aqui para os Estados Unidos já em 94 e o Pedrão o famoso Pedro Jaca Pedro Jaca nossa lenda nossa lenda do Jiu Jitsu aí do Espírito Santo começou a enveredar aí pelo pela carreira política né não sei nem como não é governador ainda do Espírito Santo mas a família manda mas a família deve mandar família Andrade opa então o nosso famoso Pedro Andrade Pedro Jaca resolveu fundar a Federação do Espírito Santo e inclusive eu fui no primeiro campeonato capixão fizeram uma homenagem eu se eu não me engano eu tenho uma medalha até hoje desse campeonato que o Pedrão criou entendeu então foi muito legal e aí foi ele foi tocando a bola e o negócio foi acontecendo entendeu então hoje em dia o Espírito Santo é um dos polos aí do Jiu Jitsu no Brasil já foi mais em termos de competição já teve mais representatividade hoje em dia tem menos mas os outros estados do Brasil também que eram que o Jiu Jitsu era muito devagar engrenaram hoje em dia o Jiu Jitsu do Nordeste é uma potência Zé Radiola lá fazendo aquele trabalho dele maravilhoso com vários campeões entendeu inclusive a minha sobrinha treina lá com o Zé Radiola lá na Piedade o o o Paulo de Manaus cresceu uma barbaridade hoje em dia não é só o Jacaré do Amazonas foi campeão mundial hoje em dia tem um celeiro de campeões mundiais que vieram do Amazonas o Pará cresceu São Paulo então cresceu uma barbaridade São Paulo hoje é maior do que o Rio em termos de Jiu Jitsu entendeu e por aí vai então o negócio foi nivelando no Brasil inteiro Minas Gerais foi o Draculino lá pra Minas criou Rominho criou agora tem o o Preguiça e tem um Jiu Jitsu aí espalhado pelo Brasil maravilhoso hoje o nível tá assim altíssimo altíssimo e aqui também tem muito gringo bom a Europa tem muito gringo bom entendeu o Jiu Jitsu hoje é mundial e acabou aquela mística vai pegar gringo vai ganhar fácil não vai não hoje em dia não é mais assim não tem muito gringo faixa preta aí e o Pai Nego vai passar apertado vai apertado inclusive no Abu Dhabi e mundial sem kimono os meninos lá que treinam com aquele John que é professor lá do Renzo Gray estão ganhando tudo entendeu o Gary Tono como é que é o nome do outro que é campeão peso absoluto não me recuado e ganhou agora o Abu Dhabi peso absoluto que é considerado é o melhor lutador sem kimono eu não lembro o nome dele um brancão alemão é poxa agora eu não recordo o nome também mas sei quem você está falando é então realmente o jiu-jitsu hoje em dia está bem espalhado entendeu e ainda estamos com a certa predominância no no kimono né mas já houveram campeões mundiais americanos e até europeus mas o Brasil ainda é o celeiro dos craques né do jiu-jitsu mundial principalmente de kimono sem kimono também mas sem kimono já está mais dividido o Abu Dhabi o último Abu Dhabi já houve uma divisão bem grande o JT ganhou o leve o Tanquinho ganhou do filho do cobrinha na final no no pena né no até 65 quilos e aí foi o o nome do menino é o Ryan Hall né Ryan Hall exato não é Ryan não não é Ryan Ray 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 não 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 é o que ganhou do bochecha na final rapaz sim é ele mesmo um alemão grandão é é eu não eu não lembro o nome o primeiro nome dele é agora vamos lembrar até o finalzinho a gente vai lembrar até o final vai lembrar mas vamos em frente e é isso aí mestrão agora vamos dentro do mesmo assunto mas a gente vai puxar um pouquinho qual a perspectiva do senhor da aliança após esse né covid-19 qual a intenção é continuar focando no pano tem intenção de formar a gente sabe que já tivemos vários atletas que se arriscaram no MMA e o que o senhor acha aí a gente né o vem essa passagem tem uma intenção da aliança de migrar um pouco ter um lado também pro MMA ou é focado exclusivamente no jiu-jitsu como a gente falou no jiu-jitsu recreativo e no jiu-jitsu de competição não a gente continua mais focado como uma instituição educativa a gente tem o nosso instituto hoje que a gente ajuda aí os garotos aí a se tornarem competidores e estão trazendo estamos exportando vários professores do Brasil pro mundo inteiro inclusive quem assumiu a minha escola em Atlanta que é a aliança Edcoras aqui nos Estados Unidos é o Léo Nogueira que é bicampeão mundial e que fez a transição agora é o é o professor da escola tem o o Felipe Bueno Pé de Pão que está comandando uma academia na Alemanha em Nuremberg tem o Cobrinha que está aqui do meu lado em Los Angeles o Lucas Lepre o Lucas Lepre que é um grande campeão nosso aí da aliança no peso leve e está na Carolina do Norte trabalhou comigo na minha academia uns três anos tem o Marcelinho Garcia em Nova Iorque agora a gente trouxe o Tominha está dando aula em Vancouver no Canadá enfim a gente agora está preparando uma nova geração para dar aula tanto para empresários pessoas que abrem academias ou para abrirem as suas próprias academias no mundo afora e continuamos focados tanto no kimono quanto no sem kimono o Abu Dhabi que é a grande olimpíada sem kimono a Gabi Garcia foi a grande campeã no feminino o outro menino que está dando aula lá com o Marcelinho em Nova Iorque o Trator ganhou o meio pesado também o filho do Cobrinha foi vice no leve no peso pena então enfim estamos muito bem sem kimono alguns atletas nossos como o Sérgio Moraes que também campeoníssimo mundial lutou agora no Ultimate agora passou para uma outra organização mas o foco não é MMA MMA é quem quer se dedicar nós não temos nenhuma escola específica da Aliança que trabalhe com MMA a nossa escola é jiu-jitsu de kimono sem kimono aula privada ou aula em grupo e crianças enfim é aberta para todo mundo maravilha e aí como já ia ser a próxima pergunta o senhor também já antecipou o Redcore era em Atlanta o senhor passou e qual a intenção o senhor radicou agora na Califórnia vai abrir uma academia na Califórnia ou agora só vai fiscalizar gerenciar a Aliança qual o projeto do mestre de Jacaré bom eu estou há dois anos aqui na Califórnia o meu projeto foi realmente aposentar de dar aula todo dia porque eu trabalhei muito 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 mesmo dando aula todos os dias não era ir para a academia e ficar atrás do balcão não era dando aula era treinando com os alunos era participando ali dos treinos de competição entendeu organizando a equipe mesmo com Cobrinha com o Lucas treinando com eles aprendendo trocando informações e levando a equipe para competir trazendo a equipe aqui para a Califórnia para competir mas eu estou meio que assim não estou mais dando aula estou mais focado em trabalhar com o FAB e com o pessoal do escritório lá no Brasil na associação desenvolver bastante essa parte aí da associação dando seminário mas aí veio a pandemia mudou tudo e eu estou mais ou menos que recluso aqui tinham vários seminários agendados mas infelizmente tive que cancelar todos mas estamos focados agora no momento em manter as academias abertas em dar um suporte mas não para quando houverem os campeonatos e tiver uma vacina segura essas coisas todas eu vou sair da toca e aí começa a trabalhar de novo e dar aula e assim seminários e dar cursos de metodologia os presenciais porque agora a gente está fazendo muita coisa online também enfim o trabalho continua a missão vai até o final não para só para no dia que a gente não estiver mais aqui isso aí mestre como o senhor mesmo comentou seria a próxima pergunta o senhor já deu o gancho novamente e qual a visão do senhor estão querendo fazer o pan-americano agora e dentro dessa pandemia estão querendo fazer geralmente faria ou em nova york ou na califórnia na pirâmide estão querendo fazer em Orlando porque a NBA foi para lá Orlando está meio que seguro o senhor tem a dizer o jiu-jitsu tem que voltar a competição agora esse aninho até dezembro ou vamos esperar um pouquinho qual a opinião a opinião do senhor sem politicagem sem coisa qual a opinião sua própria acha que deve ter ou não deve dá um parecer para nós mestreão olha eu converso muito com o André e com o Siriema a gente inclusive viaja sempre junto lá para Las Vegas para o Mundial de Masters e tudo eu viajo com eles ou eu de carona no carro deles e a gente tem uma ligação muito grande com a federação a gente dá um apoio muito grande para a federação a IBJJF eles dão um apoio um suporte para a gente muito grande também é uma entidade aberta a despeito dos fatos que o pessoal fala que é uma coisa fechada porque as coisas não mudam porque tem que mudar se as coisas estão dando certo se o jiu-jitsu chegou onde chegou com a grande ajuda do que a federação está fazendo para que mudar o nosso campeonato ah não porque tem que ter jiu-jitsu na Olimpíada vai cair na mão de quem vão ser os dirigentes do Brasil burocrata lá de Brasília que nunca tiveram contato com o nosso esporte agora eles é que vão dizer para a gente o pessoal do COB do COI do Comitê Olímpico Internacional não podemos cair na mão dessa gente entendeu estamos bem ali a gente tem voz ativa as regras são debatidas são mudadas sabe tudo está funcionando a contento entendeu então segue o barco então o que acontece eles fizeram uma experiência agora fizeram o Austin Open bem menor sem público e aí vão fazer o Pan-Americano bem menor que também vai ser assim bem restrito em Orlando na Flórida não quer dizer que a Flórida seja um lugar seguro a NBA fez uma bolha lá exato então não houve ninguém testando positivo inclusive estou acompanhando os jogos jogos espetaculares sem público na verdade é meio chato de ver as coisas sem público mas é o que pode se fazer eu acho que é apropriado eles fazerem um campeonato experimental menos restrito e tem que ir realmente reabrindo aos poucos seguro seguro só quando tiver uma vacina testada aprovada comprovada agora já está diminuindo também de uma certa forma apesar que quando começa a liberar muito o negócio cresce então já tem tratamentos mais eficazes e nós estamos aprendendo enquanto estamos voando entendeu é igual você nunca pilotou um avião o cara está senta aqui do lado liga aí vai e aí você vai aprendendo na hora do voo é assim que está o mundo entendeu ninguém sabe realmente agora que estão começando a ter uma noção de como o negócio está acontecendo quais são os melhores tratamentos e como é que o negócio deve ser empregado mas muita gente infelizmente ainda vai falecer muitos amigos nossos parentes parentes de amigos é um negócio muito triste sabe uma coisa que a gente nunca passou antes gente perdendo o emprego gente fechando sabe gente passando fome gente indo para a rua porque não tem onde morar enfim é um é uma praga mundial entendeu que ninguém nunca esperava nunca imaginava acontecer né é aquela realidade nós que estamos aqui né no hemisfério norte nos Estados Unidos a gente sempre fala opa a ficção de Hollywood hoje nós estamos assistindo sem ir ao cinema né exatamente ao vivo né ao vivo é aqueles filmes mestrão desde antes de mão queremos te agradecer muito obrigado por essa oportunidade muito obrigado por essa agenda que a gente sabe que a agenda é lotada essa abertura esse momento para bater esse papo com a gente nós te agradecemos no canal mestre obrigado pelos agradecimentos dica de passagem sou fã número um não tenho não tinha por que não ser né que fui criado ali admirando não só o senhor como o Fábio e meus primos e todo mundo mais e tive a honra né de participar ser competidor botar meu nomezinho na aliança também então eu sei que estou no meio dessa história não sou um dos tal mas tive a minha a minha trajetória quero te agradecer de coração mestre obrigado 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 o senhor tem esse minutinho aí dá uma palavra de positividade para todo mundo para quem está te ouvindo e te vendo dá aquele momento o momento é seu mestral momento do mestre pessoal obrigado aí pela oportunidade entendeu espero que vocês tenham gostado aí pude contar um pouquinho aí da minha história ainda está nos meus projetos aí escrever um livro sobre a minha trajetória entendeu para deixar registrado dizem que antes de morrer toda pessoa deve plantar uma árvore eu já fiz ter um filho eu já tenho uma filha maravilhosa e logicamente ele tem um livro então esse aí é o que eu estou é o que eu estou devendo mas agradeço a oportunidade espero que vocês tenham gostado e estou sempre aberto aqui sou um um apóstolo um soldado do jiu-jitsu não me considero acima de ninguém entendeu e sou muito grato a Deus por ter me dado uma oportunidade entendeu de fazer o que eu mais gosto que é passar o que eu aprendi o meu conhecimento para outras pessoas e essas pessoas poderem replicar esse conhecimento e algumas delas melhorarem as vidas e outras até viverem e poderem alimentar as famílias dando aula de jiu-jitsu é isso os muito obrigado pela chance os mestral muito obrigado pessoal é isso aí não se esqueça se inscreva no nosso canal compartilhe divulgue para mim tivemos esse super papo com o grande mestre Romero Calvalcante vulgo jacaré mestre jacaré você merece mais do que nunca mestral os os abraço beijo na família fica com Deus tchau tchau valeu tchau 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 tchau